Música Comerciantes que trabalham na feira municipal do bairro Pequi, uma das mais antigas de Onápolis, reclamam da falta de segurança no local. Vários registros de roubos, furtos e arrombamentos estão assustando os feirantes. Simone Lima, 33 anos, que há mais de 15, comercializa bebidas, cereais e tabaco, diz que todos estão à mercê dos marginais. Semana passada eu perdi uma balança, perdi 120 litros de cachaça e essa semana foi o que vocês viram aqui, a barraca arrombada, é lona rasgada e a gente está pedindo ao secretário socorro, porque chega de prejuízo. Outra reclamação é com relação à falta de cobertura na área onde ficam as tradicionais barracas. No tempo de chuva a gente fica aqui no meio da lama, fica parecendo um monte de porco e aqui a gente só tem promessa, só promessa e o povo do Pequi, nós estamos cansados de tanto sofrimento. Os feirantes afirmam que já pediram providências ao secretário de Agricultura e Abastecimento, Júnior Bahia, mas nenhuma providência foi tomada. Como diz Raimundo Paredão, 58 anos, que vende laranja na feira há quase quatro décadas. Nós aqui estamos sendo roubados e não temos nenhuma providência. E aí fica por isso mesmo o roubo. O vigia daqui dorme mais do que a cama. Já a comerciante Ivo Nete Nascimento reclama que os açougueiros descartam ossos em uma caixa de PVC perto da barraca onde ela serve refeição. Eu já dei queixas várias vezes na vigília sanitária, eles não tomam nenhuma atitude. Tem hora que eu mesma que trabalho aqui eu tenho que fechar, ir para casa, porque eu não aguento de dor de cabeça, porque o balde está fedendo muito. É muita mosca, é muito fedor, entendeu? Eles só tiram o osso quando eles querem. Tem vez que ficar dois dias aí os ossos aí, entendeu? Podre, fedendo. E se eu que sou ferante não aguento ficar aqui, imagine quem vem na feira comer ou beber alguma coisa. Atrapalha muito, eu já fechei várias vezes aqui, não foi uma e nem duas vezes não. A reportagem do Radar 64 tentou falar com o secretário Júnior Bahia na tarde desta terça-feira, mas ele não atendeu as ligações. Radar 64 no rastro da notícia.